Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz? Dá licença, eu sou seu amigo Fernando Moraes. Estou chegando junto com uma grande equipe para mais uma edição do TVC Agora. É o programa da família brasileira. Olha, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, sextou depois de uma semana, uma semaninha mais ou menos, né? Uma semaninha de boa, com pleno feriado duplo no meio da semana. Agora chegou uma segunda sexta-feira na nossa semana. No programa de hoje, a gente vai contar uma história de amor aqui no TVC Agora. É, sextou em clima de romance. Um amor que atravessou o continente, atravessou oceanos, até porque, é por um amor, não existe distância, né? Temos também dados de empregos. Uma reportagem sobre a lei trabalhista que favorece as mamães com crianças pequenas ou deficientes. Muita coisa boa no TVC Agora de hoje. Minha querida Mari Verdã. Olá, Fernando. Bom dia. Bom dia também para a nossa audiência. Sexta-feira, dia de pics verde e amarelo. Gente, hoje é o nosso sorteio, R$ 1.200. Quem será que leva essa grana? Hoje também vamos falar da nossa palestra que vai ter aqui em Três Lagoas, o RCN em ação, com o Carlos Júlio, que acontecerá no dia 26 de outubro. Bom, TVC Agora está começando e você vai saber tudo isso. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Pois é, estamos no ar, estamos ao vivo aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos também nas nossas redes sociais, minha cara Mari. Pois é, Fernando, arroba Cultura e TVC e também arroba JP News. Isso, JP News, MS. MS. O MSzinho aí, senão você não vai acessar o nosso conteúdo. Facebook.com barra JP News, MS Facebook.com barra Cultura TVC e a gente quer selfies. Queremos selfies nesse nosso programa, Mari. Participações, Fernando, muitas participações, inclusive o WhatsApp já está aqui na tela. É o 992-34-4539. Hoje nós temos sorteio do Pixer de Amarelo. Quem participou nessa semana foi pré-sorteado, cruza os dedos. Se você não foi pré-sorteado essa semana, não tem problema. Participe, porque na próxima sexta-feira ainda a nossa promoção está valendo, viu? Que maravilha. Falando em selfie, vamos fazer rapidinho a nossa pose de milhões aqui. Vamos, vamos. Você já vai mandando o seu zap zap. É três? É dois? É um. Pronto! Pronto! Você tem o programa inteiro agora para mandar sua selfie junto com a gente aqui. E aí a gente vai colocar a sua foto aqui no final do programa. Pois é, Fernando. Hoje tem muita coisa para acontecer, inclusive o Dia das Crianças, que foi na quarta-feira. Hoje o nosso VT vai ao ar. Então as mamães que estão aí esperando para ver como que ficou os baixinhos, ó, saírem não, viu? Sensacional. Agora a gente exibe uma reportagem muito bacana a respeito das novas normas trabalhistas que garantem mais direito para as mamães, as mulheres que também são mães. Acompanhe. A Nátaly tem uma filha de 14 anos e mesmo antes da maternidade chegar, ela já trabalhava fora. A rotina não mudou depois do parto. Eu trabalho em horário normal, eu entro às 5h30 e saio às 3h40. Uma jornada comum? Comum, normal, como todos os outros funcionários. Em algum momento você pensou em parar de trabalhar fora, para ficar mais tempo em casa com as crianças? Sim, principalmente quando ela era menor, né? Hoje ela tem 14 anos, né? Já é bem maior, mas quando ela era pequena eu passei bastante dificuldade em relação a isso. Você saía ainda para trabalhar? Saía para trabalhar. Aí tinha que pagar babá, levar para a creche, atrapalhava bastante. E a Rosana é mãe de quatro meninos. Para manter as contas em dia, não parou de trabalhar e deixava os filhos com a avó das crianças. Ah, eu tenho que deixar com a minha mãe. Ah, eu deixo com a minha mãe e vou trabalhar. Às vezes aparece, né? Algum bico, né? Eu ia trabalhar e deixava com a minha mãe. Agora esse daqui é mais complicado porque ele não fica com ninguém. Aí é bem complicado. Mas vamos ver o que vai dar. Nem a Nátaly e nem a Rosana conseguiram se beneficiar do que prevê uma nova lei, sancionada recentemente pelo governo federal. A lei 14.457 institui o programa Emprega Mais Mulheres e traz normas para incentivar o acesso de mulheres ao trabalho e se manter nele, com regras mais flexíveis de trabalho e férias, como explica a advogada Esther Pereira. Ela traz benefícios como flexibilização de horário de entrada, de saída desses pais, antecipação de férias, mesmo que não tenha ainda preenchido o período aquisitivo, banco de horas para compensação, flexibilização para teletrabalho, para pessoas ficarem de modo remoto. Ela traz também, por exemplo, a prorrogação da jornada da licença maternidade em até 60 dias após o retorno da mulher, podendo ela ser de forma integral ou senão ela pode diluir em meio período de trabalho durante 120 dias. No caso de mulheres que trabalham de carteira assinada, a lei prevê ainda outras formas de flexibilização do regime de trabalho, como a compensação de jornada por meio de banco de horas, jornadas de 12 horas trabalhadas por 36 horas seguidas de descanso, além dos horários de entrada e de saída mais flexíveis. Com isso, a lei amplia a manutenção das mulheres no mercado de trabalho e ainda consegue facilitar o acesso ao microcrédito para o caso de mulheres que empreendem. Pela lei, agora as empresas devem priorizar para regime de trabalho remoto as mulheres ou pais com filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial de até 6 anos ou que possuam deficiência em qualquer idade. Além disso, cria o benefício do reembolso creche e medidas de apoio à volta ao trabalho, como a flexibilização da jornada depois da licença maternidade. Esse benefício também pode ser para homens 30 dias antes de terminar a licença maternidade da sua esposa, o empregado pode chegar ao seu empregador e solicitar essa licença, onde o empregador vai direcioná-lo para um curso profissionalizante com uma carga horária de no máximo 20 horas semanais e de modo não presencial. Assim, o esposo pode ficar com a criança, pode cuidar, participar mais desse início da vida do seu filho e, de alguma forma, beneficiar a sua esposa retornando ao trabalho. A Letícia tem só 20 anos e é estudante de medicina e avalia que leis como esta ajudam mulheres como ela, que sonham com a carreira e com a maternidade. Acho que numa jornada mais reduzida, porque eu faço medicina e eu pretendo fazer minha especialização primeiro. Então, ter um filho, posteriormente, quando eu tiver uma rotina mais flexível e eu puder, estar em casa presente para o meu filho. Porque a gente vai ficar dividida entre ter a nossa profissão e ter o nosso filho, para a gente não ter que largar da nossa profissão. Eu acho que a gente tem que estabelecer um meio termo entre os dois, que a gente consiga ter a nossa carreira e consiga ter o tempo com o nosso filho também. Os benefícios previstos na legislação devem ser acordados entre trabalhadores e patrões em acordo coletivo ou individual. Os critérios para ser beneficiado com essa lei é que a empresa que a pessoa faça parte, que seja empregada, deve participar do programa Empresa Cidadã do Governo Federal. Se a sua empresa faz parte desse programa, você será beneficiado, agraciado com as regras dessa nova lei. Com isso, será beneficiado pessoas que tenham crianças até 6 anos de idade. Para ser mais exato, 5 anos e 11 meses. E pessoas também que tenham filhos deficientes. Neste caso, não haverá limitação de idade, seja para qualquer idade. E agora a gente fala do Pix Verde Amarelo. Pix Verde Amarelo, daqui a pouquinho, em instantes, o nosso sorteio da promoção Pix Verde Amarelo. Você não pode, não deve, não vai ficar de fora. Vou falar aqui o nome de algumas empresas parceiras da promoção Pix Verde Amarelo. Vá até essas empresas, visite o comércio local, compre nas empresas parceiras, e aí, automaticamente, você preenche ali com os seus dados e concorre a 500 reais toda semana tem sorteio. Alô, vendedor, você também ganha. É duzentão no seu bolso. Ótica Bambu Brasil. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Lojas Essencial. Elétrica 3, 3, Lagoa Solar, Pet Pesca, estoque e materiais para construção, loteamento OT, Léo Tintas, Lojas Mariano, Ateliê Camponini, Cassi Plast e Sofá Inbox. São apenas algumas das empresas parceiras da promoção Pix Verde Amarelo. Toda sexta-feira tem quinhentão na sua mão. Para você que dá preferência ao nosso comércio local, para você que compra nas empresas parceiras, o seu dinheiro continua aqui na cidade. Seu dinheiro fica girando na cidade. E aí a nossa economia agradece, a nossa saúde agradece, a segurança pública agradece. Enfim, 3 Lagoas cresce e com isso a gente cresce também. Mudando de assunto, a arrecadação de 3 Lagoas para 2023 vai ultrapassar um bilhão de reais. Isso é o que prevê o projeto de lei que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2023. A Secretaria Municipal de Finanças e Controle realizou audiência para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2023, que prevê um orçamento de 1 bilhão e 14 milhões de reais no próximo ano, o equivalente a 84 milhões e 800 mil reais por mês e 2 milhões e 800 mil reais por dia. Então, o orçamento para o ano de 2023, ele foi estipulado aí 1 bilhão e 014 milhões e 849 mil. Nós fizemos um estudo, né, onde fizemos a projeção com base na arrecadação dos últimos anos e nos gastos do ano anterior e identificamos que esse seria um valor que poderíamos executar todas as metas que foram traçadas, né, para 2023. Em relação ao orçamento para 2023, a Secretaria de Saúde é que vai receber a maior fatia, 253 milhões de reais. A Secretaria de Educação receberá 242 milhões de reais e Infraestrutura, 164 milhões de reais. Como sempre, nós temos os três pilares, saúde, educação e infraestrutura, né. Nós temos a saúde com 253 milhões, nós temos a educação com 242 milhões e em terceiro nós temos a infraestrutura com 164 milhões. Então, esses três pilares, isso é premissa da gestão Ângelo Guerreiro, né, é evidente que temos mais secretarias que vão executar o orçamento, mas as que demandam mais recursos são essas três. Do total do orçamento previsto para Três Lagoas no próximo ano, que ultrapassa mais de um bilhão de reais, a Câmara de Vereadores da cidade vai receber 39 milhões e 202 mil reais. Este será o repasse do duodécimo ao legislativo. A projeção é legal, né, isso é Constituição Federal, ela é orgânica do município, nós temos a projeção de 39 milhões para o ano de 2023, para a Câmara Municipal. Ainda de acordo com o diretor de Finanças, Reinaldo Anjos, a receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Aqui é uma cidade com uma peculiaridade diferente, né, por sermos um polo industrial, então nós temos aí sempre uma receita com incremento de ano a ano. Então, isso possibilita que se faça mais investimentos e atenda às demandas já suprimidas ali, que a população pede para que o prefeito atenda no decorrer do exercício. Então, isso é muito bom para o município. Em relação ao orçamento desse ano, qual que foi o incremento? Nós incrementamos, o que nós fizemos? Um estudo. Nós tínhamos aí um IPCA com o PIB, né, uma análise feita pelo próprio governo do Estado, que seria em torno de 6%. Como nós fizemos o orçamento em agosto, e tínhamos uma defasagem aí de 6% em relação ao que nós havíamos calculado, ele subiu aí 12 pontos percentuais de incremento no orçamento. Em relação às esferas, qual que é a esfera que tem repassado mais recursos para o município? Ainda nós temos na composição da receita total do município, o governo do Estado, porque a parte pesada é a ICMS, né? Então, a parte pesada de repasse é o governo do Estado, depois seguindo a União. Não, nem a União, nós temos as receitas ordinárias, o governo do Estado em primeiro lugar, receitas do município, que é a parte de arrecadação em segundo, e a União em terceiro, na forma clara. Mas isso aí tudo paralelo, em torno de 37, 33, 32. Então, é bem linear, não é? E esse orçamento consegue fechar com base nessa arrecadação. A arrecadação do município teve um incremento depois que Três Lagoas passou a receber um valor maior de ICMS, oriundo da usina de Jupiá. Nós tivemos, ele tem, o nosso índice, ele é linear em relação ao incremento, né? É evidente que o governo do Estado também passa por esse período aí de crescimento também da parte de arrecadação, e com esses novos incrementos que foram feitos, nós conseguimos também arrecadar mais. A Prefeitura já arrecadou até agosto 649 milhões de reais. O orçamento deste ano já apresenta superávit, segundo o diretor de finanças, e deve chegar a um bilhão de reais. Com base no estudo, né? Então, o que a gente faz? Nós fechamos os cálculos em agosto, com projeção de encerramento em dezembro. Então, devido à proposta, o trabalho da proposta, as informações têm que ser repassadas para as secretarias, existe sim essa possibilidade. Todo ano a gente tem esse pequeno incremento. Graças a Deus, a gente tem uma previsão e ele aumenta. Então, a gente tem esse excesso de receita, que também pode ser uma previsão a menor, né? Pode ser um valor a menor do que a gente previu. Graças a Deus, ela está sendo linear e todo ano a gente consegue arrecadar um pouquinho mais. O diretor de finanças explica o porquê desse superávit. Aquele superávit é do ano anterior, então foi de 2022. Então, em 2022 ainda sobrou um pouco de recurso, assim, esse recurso não é que sobrou. Os processos licitatórios não conseguiram finalizar. Só para você entender, a demanda, hoje nós estamos rodando com 416 contratos licitados e rodando. E ano passado nós rodamos também nesse patamar. Então, são processos que levam seis meses, quatro meses. Então, às vezes a gente não consegue fechar o ciclo do processo. E esse recurso estava reservado e a gente não conseguiu finalizar. Então, esse recurso repassa para o próximo ano como superávit, né? Porque a gente tem o princípio da anuidade. A gente tem uma previsão orçamentária para dentro do ano, que sobrou do ano anterior, que não conseguiu finalizar os processos licitatórios, a gente aplica no próximo ano. Então, a gente já teve esse incremento em 2022. A gente chegou ali, como você viu na audiência anterior. Mudando o rumo da prosa, vamos... Fala, Bruno! Como é que você está? Tranquilo. Está sumindo, pô! Pô, que bom que você apareceu aqui! Estou feliz de estar aqui, de novo, visitando a TVC, patrocinando o programa. E os telespectadores estavam com saudade da gente, né? Ficamos felizes de estar de volta. E o Bom Filho e a casa torna, né? Que maravilha! Ô, Bruno, é o seguinte, estou sem grana, estou quebrado, 13º não caiu ainda. Como é que eu faço para levar uma bike dessa aqui maravilhosa e só acelerar? Ó, se você está assistindo a gente, para tudo que você está fazendo, presta muito atenção, tá? Chegou a hora de você comprar sua bike elétrica, realizar aquele sonho. E a oportunidade é única, tá? Oportunidade única. Para você que vai ganhar seu 13º, seja em novembro, seja em dezembro. Olha só, preste atenção, a primeira parcela para você pagar no boleto é só em 15 de dezembro. Isso mesmo, para você comprar sua bike elétrica e sair montado na hora, Fernando, sai montado na hora. A primeira parcela só para 15 de dezembro. Nós temos esse modelo aqui da Veloster, ela é completa, vem com autonomia de 30, 35, 40 quilômetros, com alarme, com chave reserva. Ela já, para a capacidade de 150 pessoas, ela também, ó, tem a chave reserva também. Cestinha já personalizada, lembrando, esse modelo aqui não é a Souza, esse modelo é a Veloster, é outra marca, é um modelo novo, que só aqui nós da GAM barato nós temos, tá? Exclusivo, então? Exclusivo. É um modelo exclusivo. E se você precisa também comprar sua bike 29, nós estamos com a condição especial também. Para você que também não tem o seu cartão de crédito ou também não quer parcelar no boleto, nós temos o cartão GAM barato, que é o cartão próprio da loja. Primeira parcela para 1º de dezembro, isso mesmo, 1º de dezembro. Então, para daqui 45 dias. Então, você vai receber seu 13º e vai pagar a primeira parcela da sua bike. E lembrando, nós parcelamos até em 36 vezes no cartão da loja. Então, galera, ó, aproveite agora, estamos com uma condição especial. Para quem comprar a bike elétrica agora, ó, hoje ou amanhã, hoje ou amanhã, vai ganhar, ó. Presta atenção, ó, se você comprar sua bike elétrica hoje ou amanhã, nós da GAM barato vamos te dar um capacete, um cadeado e duas revisões. Então, é quase R$300 aí. Você está ganhando, ganhando, tá? De brinde para você comprar sua bike elétrica. Essa condição é só para você que está assistindo agora a TVC. Mande um WhatsApp, ó. Anote aí o WhatsApp nosso. É o 67... Pegou a caneta? 679-9287-4568. E se você quer comprar sua 29, essa que está aqui atrás, temos 29 lá a partir de R$1.199 de alumínio. Se você comprar sua bike, 29, também estamos em uma condição especial. Você vai ganhar cerca de R$200 de brinde, tá? Duas revisões e um cadeado. E as formas de pagamento que nós temos, ó. Nós temos quase nove formas de pagamento, ó. Pouco! Quase nove formas de pagamento. Parcelamos do jeito que você quiser. Temos consignado até em 84 vezes para você que é aposentado e pensionista. Nós temos no boleto até em 24 vezes cartão próprio da loja. Vamos iniciar com Santander financiamentos para taxa de 1% para você financiar moto elétrica que nós temos também, tá? Mota elétrica também. Também, se você quiser fazer o consórcio, nós vamos iniciar também o consórcio. Temos PIX, cartão em 18 vezes, cartão próprio da loja. Então, galera, ó. Se você entrar em contato, se você não tem cartão de crédito, fica tranquilo que nós vamos fazer você comprar a sua bike elétrica do sonhos. Que maravilha. Então, dinheiro é um detalhe lá. Dinheiro é um detalhe. Você não está aceitando não como resposta. Você chegou lá, olhou a bike, gostou, já leva para casa. Detalhe o pagamento, né? E olha só, nós vamos começar também a pegar de entrada. Sabe o seu FGTS, Fundo de Garantia, lá retido? A gente pega como entrada também, tá? Beleza. Vamos começar a fazer isso. Então, galera, ó. A Gambarato fica na Avenida Flinto Mir, número 75, no centro aqui de Três Lagos. Aguardamos você lá para essas ofertas, tá? Falou tudo, falou tudo. Valeu, Bruno Gambarato, aqui no nosso TVC Agora. Obrigado. Olha, o intervalo é bem pequeno. Já, já a gente volta com mais informações. Aí tem as broncas da polícia também, aqui no TVC Agora. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga, você encontra álbum e figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. MSCAP! Está triste porque quer. Eu falo para você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MSCAP só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, um New City mais R$ 20.000. MSCAP, ajude e concorra. Volta com imagens da Elvira Mário Mancini. Alô, amigos aí da região da Elvira Mário Mancini, da Egídio Tomé também. Nossos amigos aqui da Egídio Tomé, próximo aqui do Grupo RCN, né? Você que mora aí nessa região, nosso abraço a você. Nosso muito obrigado pela sua audiência também. Alguns comércios ali também, trabalhando, ralando nesta sexta-feira. Nosso muito bom trabalho para você. Boas vendas também. Bora fazer boas vendas. É porque é o seguinte, já, já entra novembro, entra dezembro. A economia vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Da agora para frente, é só aquecer. É só vender. É só fazer bons negócios. Falando em aquecer, se é que vai aquecer, vai esquentar ou vai esfriar? Confira a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Vamos falar agora do seu sorriso. O seu sorriso é muito importante. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. De repente, você, meu amigo, minha amiga, está com medo de abraçar um novo relacionamento. De repente, você está pensando já no fim do ano, vai visitar os parentes, mas com esse sorriso que está devendo? Não, vamos resolver isso aí. Chega de, na hora de sorrir, colocar a mão na boca. Chega de tirar fotos sem mostrar a sua felicidade. Você vai estar com a família, vai estar com os amigos, vai estar nas férias. Você vai sorrir para a vida. Então, dá tempo ainda de você entrar em contato hoje mesmo com a Odonto Company e resolver, de uma vez por todas, o seu sorriso. Aquele churrasquinho ali na família. Você não está comendo carne. Ah, estou de dieta. É nada. A gente sabe, a gente entende que você está passando por um problema delicado nessa questão da sua mastigação. Vamos resolver? De uma vez por todas, a dentadura só machuca o céu da boca. A ponte móvel só te dá dor de cabeça, só te dá trabalho. Você está incomodado com isso, né? Chegou a vez, chegou a hora de resolver de uma vez por todas. A gente conhece, a gente indica a Odonto Company. Você vai resolver o seu sorriso de uma vez por todas. Você vai sorrir para a vida. Você vai sorrir para os negócios. Você vai sorrir para o relacionamento. Você vai sorrir no fim do ano. Aí, meu amigo, minha amiga, daqui para frente é só felicidade. É sorriso no rosto e é aquela selfie bonita mostrando o sorriso. O telefone é o 679-8449-5050. É muito fácil, 679-8449-5050. É Odonto Company. É só a maior rede de clínicas odontológicas do planeta. Eu disse, eu repito, Odonto Company. E agora a gente vai para Campo Grande. Vamos bater um papo com ele, o Bruno Nascimento, que apresenta brilhantemente o programa CBN Campo Grande, ao lado da Dani Escher. Bruno Nascimento, bom dia para você, meu querido. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Fernando, hoje, nesta manhã de sexta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizou, na sede do órgão em Campo Grande, a geração das mídias que irão carregar as urnas para o segundo turno das eleições gerais. Os trabalhos são presididos aí pelo doutor Wagner Mansur Sarad. Ele é o juiz-presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE de Mato Grosso do Sul. Para o ato foram convocados também representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil. E o juiz Wagner Mansur explicou as etapas do ato que aconteceu hoje. O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como sistema de votação, número, nome e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada sessão. A previsão é que sejam geradas mais de 8.400 mídias de votação para as sessões eleitorais. E esse ato de hoje também foi acompanhado pela ONG Transparência Eleitoral Brasil, que possui cerca de 90 integrantes, que assim como fizeram no primeiro turno, percorrerão também as zonas eleitorais de todo o país. Ele é uma ONG que fiscaliza as eleições por todo o país. E aqui em Mato Grosso do Sul, eles estarão em dois colégios eleitorais, que são os maiores do Estado, que é aqui Campo Grande e Dourados. Sobre eleições, a gente segue nessa série das eleições, lembrando de um evento muito importante, que o Grupo RCN de Comunicação, em parceria com o Correio do Estado, estão promovendo. Dia 26, ao vivo, direto desse estúdio que está atrás de você, no seu cenário aí, teremos um evento inédito no Estado. É isso, Bruno? Exatamente, Fernando. Dia 26, a partir das 9 horas da manhã, já estamos aqui nos preparativos para que todos possam, toda a rede RCN, todo o grupo RCN de rádio e televisão, acompanhem este debate, que será muito importante. Vamos contribuir aí para as eleições do Estado, para a democracia do Sul Mato Grossoense, em parceria com o jornal Correio do Estado. Então, anote aí na sua agenda, no dia 26 de outubro, a partir das 9 horas da manhã. Obrigado, Bruno Nascimento! Grande abraço, Fernando. Até mais! Este é o Bruno Nascimento, direto da Rádio CBN Campo Grande, e a gente reforça o convite para você. O Grupo RCN, em parceria com o Correio do Estado, vão transmitir para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, inclusive emissoras de rádio parceiras do Grupo RCN, e vão retransmitir o nosso conteúdo. Além da Rádio Cultura de Três Lagoas, Aparecido do Taboá, do Paranaíba, da Rádio CBN Campo Grande, da TVCHD Canal 13.1, teremos um grande pool de mídia para transmitir este evento, este evento histórico da democracia. Vale lembrar que o primeiro turno foi muito apertado, e o segundo turno agora é voto a voto. Então, você vai decidir o seu voto acompanhando o nosso debate. É o debate do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com o Correio do Estado. Seguimos o noticiário, agora a gente tem um toque para você. Você que ainda não comprou nas empresas parceiras, você que ainda não foi até as lojas parceiras, hoje não dá mais tempo. Não dá mais tempo, porque nesse momento, nosso computador já está ali computando os votos. Está computando cada cadastro, cada QR Code, porque daqui a pouquinho nós temos o nosso sorteio. Então, o computador está ali trabalhando, trabalhando, mas sexta-feira que vem, eu tenho R$ 500,00 para colocar na sua mão. R$ 500,00! R$ 500,00! Faz a diferença ou não faz? R$ 500,00 para você gastar como quiser. Pagar um boleto, se dá um presente, comer uma carninha, uma cervejinha, aí é com você, tá bom? Mas se pudesse, o que a minha carninha chama nós. Mudando de assunto, Paranaíba tem saldo positivo na criação de empregos no mês de agosto. O setor industrial foi o que mais contratou trabalhadores, conforme o levantamento do Caged. Alex Santos tem os detalhes. E Paranaíba teve saldo de 241 postos de trabalho no mês de agosto, segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mês, foram registradas 587 admissões, contra 346 desligamentos. De acordo com os números, o setor que mais contratou foi a indústria, com 204 novos postos. E em contrapartida, 107 demissões, sendo o setor que teve o maior saldo. Já Serviços registrou 166 admissões e 81 demissões, com saldo de 85 vagas. O setor do comércio contratou 136 e demitiu 104, o saldo de 32 vagas. Já a agropecuária ficou com menor saldo, com duas vagas, sendo 47 contratações e 45 demissões. O saldo do estoque de vagas de trabalho em Paranaíba é de 9.193. O setor que mais emprega aqui no município atualmente ainda é o de serviços, com 2.669 vagas de emprego. Obrigado, Alex Santos. Ô, Alex, você já comprou o seu MSCAP? Ah, agora a gente fala do MSCAP. Meu amigo, minha amiga, agora é a chance. A chance de você ficar rico é agora. De repente você está cheio de boletos aí para pagar. Bora resolver a sua vida com o MSCAP. O MSCAP Campo Grande Região, ele é filantropia premiável. Ao adquirir o título Você Ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. MSCAP, olha que sedã maravilhoso. Bonito é o City Sedã. City Sedã mais 20 mil reais. É o New City. É, pensou você aí? Os vizinhos vão ficar morrendo de inveja de você chegando ali de carro novo. Já pensou? MSCAP, lembrando que você cedendo o direito de resgate, você ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer dessas pessoas aí que estão aí lutando. Então você pode ajudar. Você se ajuda e ajuda quem precisa. Você vai ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, você ainda pode ganhar e ganhar muito. Essa semana, por apenas 10 reais, você concorre a um New City Sedã automático. Chega de ficar cambiando para lá, para cá e tal. Não, você vai só acelerar. Na maciota. Só curtir. Que beleza! No primeiro sorteio tem 10 mil reais. No segundo sorteio, uma moto CG Start 160 cilindradas. No terceiro sorteio, mais uma moto CG Start 160. E no quarto e último sorteio, tem um New City Sedã automático. Mais 20 mil reais. Vai direto para a sua garagem. Que beleza! Ah, tem o giro da sorte também. Quer ser um ponto de vendas do MSCAP? De repente, você já tem um ponto aberto. Tem um cantinho ali, onde você faz suas vendas. Você pode também vender o MSCAP. Entre em contato. O pessoal vai te explicar todos os detalhes. É o 679-8126-0640. Lembrando que a cada título vendido, você ganha uma comissão. E no caso de ser um ponto de vendas, o seu ponto de vendas vai ser sorteado, você ganha quentão. Foi sorteado pronto. 500 reais na sua mão. Já pensou que beleza? Você pode acompanhar ao vivo a transmissão. Todo domingo, a gente para tudo na programação da TVCHD, canal 13.1. E transmite para você o sorteio ao vivo, direto de Campo Grande, do MSCAP, a partir das 9 da manhã, aqui na sua TVCHD, que é pé quente. Toda semana saem sortudos aqui em Três Lagos. O próximo vai ser você. O MSCAP é regional, por isso, muito mais chances para você ganhar. Se dá bem, encheu o bolso. MSCAP região. Até domingo e boa sorte. Olha, o Israel Espíndola, ele gosta... Aqui? Aqui pode ser aqui, Ricardo? Tudo bom. O Israel Espíndola, ele gosta dessas histórias inesperadas. E hoje, ele traz uma história de amor que rompeu barreiras, rompeu continentes, oceanos. Israel Espíndola, conta pra gente. Fala, galera. Beleza? Hoje, a história diferente. Porque na Semana do Dia das Crianças, eu vou contar uma história de amor. Isso mesmo. Mas... É uma história que não está em nenhum livro. E sim, aconteceu aqui, em Três Lagoas. É a história do sul-coreano, da Coreia do Sul. E também do Jang e da Nicole. Bom, resumindo. O Jang trabalhava na Coreia do Sul. E aí, conheceu a Nicole, que mora aqui em Três Lagoas. E ele simplesmente, ó... Veio pra Três Lagoas. Se liga nessa história. Jang, o que fez você largar a Coreia do Sul pra vir pra Três Lagoas? Por que você vim aqui, em Brunfield? Eu vim aqui pra fazer alguém muito feliz. Porque eu o amo muito, eu vim aqui pra provar que eu o amo muito. Eu vim aqui pra provar que eu o amo. Bom, eu não entendi nada do que ele falou. Mas a gente vai traduzir tudo isso que vocês estão assistindo. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que colocar Três Lagoas num cenário internacional. Agora, Jang, você saiu da Coreia do Sul. Você tinha um trabalho. E mesmo assim, abandonou tudo isso pra vir conhecer essa garota. Porque eu o amo muito, e ela estava insegurada com a relação. Então, eu tento provar que eu o amo, então eu vim aqui, no Brasil. E agora, Jang? Você gostou do Brasil? Você gostou de Três Lagoas? Ou você gostou somente da garota? Eu amo o Brasil, mas ao mesmo tempo eu amo minha garota. Ele gostou da garota, já acabou de falar. Ou seja, a mulher de Três Lagoas, ela tem o seu charme. Agora, Jang, a cultura, cultura, brasileira, cultura, Coreia, é diferenciada? Sim, muito. Como, a cultura coreana é muito diferente. Como, as pessoas gostam da partida. A gente parece muito feliz, mas na Coreia, as pessoas, eu não acredito que elas gostam da vida. E as relações? A relações? Na Coreia e no Brasil. É diferente? Eu acho que é similar. Como é que você vê o Brasil, você que é da Coreia do Sul, como é que você vê o Brasil perante todo este mundo? O Brasil é realmente um bom país, eu acho. Eles se veem felizes, eles não têm racismo, e eles têm muitas maneiras e gêneras para aquela pessoa. 17 de janeiro, no Amigo, a gente se conheceu. E aí a gente começou a conversar, ele foi mostrando o dia a dia dele, eu fui mostrando o meu, tudo pelo Skype. E o plano era eu ir para a Coreia primeiro. Só que aí, como ele estava juntando dinheiro mais que eu, ele falou, então, ah, eu vou, eu venho para o Brasil. Aí ele comprou a passagem e chegou aqui dia 3 de julho, quando a gente se conheceu. Eu fui para São Paulo com a minha mãe e eu fui buscar ele no aeroporto e a gente se conheceu e foi assim. Legal essa história, não é mesmo? Se você também quer contar uma história, olha o WhatsApp aqui na sua tela. Mande para nós. Valeu, galera, até mais. Vem aí o curso de inglês do professor Israel Spindler. Você gostou, né? Brazilian Culture and Coreia Culture. Vem aí o curso de inglês de Joel Santana, ministrado pelo professor Israel Spindler. Aguarde. Intervalo é pequeno, já já a gente volta. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de... Beijo 58 por 58 extra, tipo A, R$ 24,90. Torneira do Cológica Lavatório, apenas R$ 289,90. Kit porta pronta MGM, R$ 399,90. Tinta metalatex fosco perfeito, apenas R$ 449,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de... Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa, com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande, com 100 peças, por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Estamos de volta! Nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Imagens da Rua Engenheiro Elviro Mário Mancini. Imagens do Elviro Mário Mancini. E nós abraçamos ali a nossa vizinhança, né? Você que mora nessa região ali da Rua Elviro Mário Mancini. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sintonia. Você que também acompanha as rádios do Grupo RCN aí. Está passando de carro e ouvindo as rádios aqui do Grupo RCN, a Band FM, a Cultura FM. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, por sua prestigiosa audiência. Senhoras e senhores, está na hora da gente falar do quê? Das notícias da segurança pública. A Sirene cantou, a gente contou. É hora do pulseira! É o nosso pulseira de pra cá. Isso, pra cá ou pra cá? Isso, que beleza. Gente, pensa num rolê aleatório. Aí você multiplica. Um ladrão, ele foi preso. Até aí tudo bem, meu querido Paulo Guerra. Só que este ladrão, o que ele teria furtado? Tem gente que fala, ah, roubei porque eu... É, eu furtei porque eu estava precisando. Faz aquela cara de triste, né? É. Aí roubou um negocinho lá. Mas esse ladrão, ele furtou um chinelo, dois pares de chinelo, um salame. Ai, que dia nisso! É, e um sabonete líquido. Rapaz! Só estou tentando fazer o link entre essas três coisas aí. Ou seja, roubou de um supermercado, né? Sabonete líquido, né? Pelo menos é higiênico. É, não quer andar descalço. É, quer comer um salame. Né? Não quer ali uma mortadela, um presunto, quer um salame. Então tá bom. Acompanhe a reportagem. Pois é, Fernando, o segurança desse supermercado, né? Ele pegou o autor saindo aí, carregando alguma coisa debaixo das roupas, né? O autor tentou aí fugir do local, mas ele acabou escorregando no chão, caiu, né? E foi alcançado aí por essa segurança. E aí, Fernando, foi encontrado com ele cinco sabonetes líquidos. A gente tá vendo as imagens aí. Dois chinelos havaianas e quatro salames tipo italiano, viu? Nada bobo, né? Esse ladrão aí, que ele tinha acabado de furtar aí. Ele confessou ter furtado aí os produtos do supermercado pra pagar dívidas de drogas, que trabalhar que é bom nada, né? A gente sempre divulga aí as oportunidades de emprego, mas trabalhar que é bom, nada, né? Ele disse que é viciado em crack. E aí, diante dos fatos, foi feito aí o boletim de ocorrência. Ele foi encaminhado juntamente com os produtos furtados pra DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento aqui em Transagúas, pras providências cabíveis. Aí, Fernando, enquanto tava fazendo aí o boletim de ocorrência, enquanto tava todo mundo dando aquelas providências aí, o autor acabou mentindo o nome, usando o nome falso, né? O nome verdadeiro dele, a gente não pode falar aqui no nosso pulseira. E ele já era foragido da justiça. Cabe ressaltar também, Fernando, que no dia 12 de junho, ele foi preso e passou por um nome errado também, um nome que não era dele, né? É o famoso Chico Mentira, que tá preso, tá à disposição da justiça, e agora tá usando aí a pulseirinha de prata. Bom, pra ficar aí, né? Vai ficar um pouco aí repensando o que ele fez aí. E vê se tenta parar de mentir também, porque todas as vezes que ele é preso, ele tenta mentir, né? Tenta falar um nome, mas quando chega aqui, meu amigo, na hora que vai puxar a capivara dele, aí o caldo engrossa. Fernando, é com você. Obrigado, Albert. Brincadeiras à parte. É difícil, né? Esse vício nas drogas. E tudo leva a crer que isso aí foi uma encomenda. O traficante, né, pediu ele, olha, você vai trazer isso, isso e isso, que eu já tenho pra quem passar isso aí. E aí, o camarada, vai lá, o Chico Mentira, como o Albert Silva acabou de apelidar o nosso camarada, aí fica mentindo, só pelo amor de Deus. Não vai falar que é Fernando Moraes, né? Nem Paulo Guerra. Fernando Mentira. Não, Fernando Mentira não, né? Não, não vai usar meu não, pelo amor de Deus. Mas se não a polícia bate aqui na porta, vai pensar que eu tô roubando aí. É, usa qualquer nome, menos o meu, tá bom? Mas a gente brinca a respeito disso, mas é triste. Esse vício nas drogas, e tem gente ganhando dinheiro por trás. O estabelecimento fica no prejuízo, o viciado também fica no prejuízo, porque perde só a vida, né? Perde simplesmente a vida. Mas tem alguém levando lucro aí por trás, que são os traficantes. Triste, difícil. Seguindo o noticiário policial, a vítima de estelionato cai em golpe do falso anúncio e perde 12.500 reais. Ai. 12.500 reais. Olha, se eu perdesse 12.500 reais, meu amigo... Rapaz! Eu tava chorando na hora dessa. Eu nem tava aqui, eu tava ali na frente da sarjeta chorando. É, coisa feia, hein? Teve um site de um leilão aí, achou que era um leilão, né? E outra vítima cai também nesse falso leilão e perde. R$ 40.000,00, amigo. Ai, rapaz! É, pra muita gente é dinheiro do ano. Trabalha o ano inteiro pra conseguir. É, meu amigo. Por isso, abra o olho. Acompanhe a reportagem. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanha. A vítima é um homem de 33 anos que procurou a unidade policial por volta das 11h40 de ontem, informando que visualizou um anúncio no Facebook a respeito da venda de uma motocicleta, sendo uma Honda Biz 125 de cor branca, veículo em nome de uma mulher. Interessado pelo bem, entrou em contato com o anunciante, mostrando-se interesse na compra. Após entrar em contato com o perfil do anunciante, a negociação foi tratada através de um telefone no BBB-067, o qual o negócio foi concluído. Sendo passado pelo estornionatário, a chave PIX para transferência, tendo como beneficiária uma outra mulher, o qual os dados já estão com a polícia. A vítima disse que efetuou dois pagamentos, sendo um no valor de R$ 6.000,00 e outro no valor de R$ 6.500,00, totalizando assim um prejuízo de R$ 12.500,00. De acordo com a polícia, o golpe aplicado consiste em o estornionatário intermediar a negociação, passando-se pelo proprietário do veículo, iludindo ao mesmo tempo a vítima, compradora e o real dono do veículo. O namorado da verdadeira dona da moto, o homem de 28 anos, compareceu junto à vítima na delegacia, afirmando que uma pessoa entrou em contato com ele, com o telefone DD-067, após o mesmo ter anunciado a motocicleta no Facebook, interessando-se no veículo, e que o compraria e passaria para uma terceira pessoa, no caso, a vítima. Após os dois se encontrarem, perceberam que se tratava de um golpe financeiro, e procurou a delegacia para registrar o fato. Olha, esse não foi o único caso desse tipo de crime essa semana aqui em Paranaíba. Na última segunda-feira, dia 10, um homem de 46 anos procurou a delegacia, informando que foi vítima de estelionato. Após procurar por um site de leilão na internet, onde efetou a compra de um veículo no valor de R$ 40.145, após alguns dias da compra, ao não receber o carro e não conseguir mais contato com o referido leilão, constatou que teria caído em um golpe e procurou a polícia. De Paranaíba, Jean Martins. Vou te falar uma coisa, mas esses estelionatários a cada dia que passa estão mais profissionais, hein? Essa semana ainda comentava a respeito de estelionatos. Se você está querendo comprar alguma coisa, faça uma videochamada. Agora, site de leilão vai ficar difícil, né? Ou seja, aí o negócio complica mais ainda. Mas vamos também deixar a dica aqui para você. Então, se você for entrar em algum site de leilão, dá uma olhadinha lá no navegador. Então, a gente dá até a sugestão para você, não faça isso do celular, faça do computador, tá bom? Se tiver um cadeadinho ali perto do www. Então, é sinal que o site é seguro. Vai ter um cadeadinho ali. Então, todas as empresas, as leiloeiras, são empresas sérias e idôneas, e seus sites, logicamente, também são sérios. Então, vai ter aquele cadeadinho ali. Porque é o seguinte, cair num site falso é 3, 2, 1. É daqui para ali. Então, muito cuidado. Você que gosta de arrematar alguma coisinha em leilão, muito cuidado com os sites das leiloeiras. Você pode estar, de repente, caindo aí em um golpe e o estelionatário do outro lado vai estar dando risada da sua cara, tá bom? Bom, vamos dar o rumo da prosa. Vamos falar agora do que você vai fazer neste fim de semana. Este fim de semana, você vai fazer bonito. Você vai pintar bonito. Com a maior rede de lojas de tintas do estado. Eu estou falando, é claro, da Casa das Cores. A Casa das Cores casa com você. Aí você fala, mas o que eu vou fazer na Casa das Cores? Meu amigo, você vai até lá. Você vai escolher a cor dos seus sonhos. Leva, patrão, para eu escolher a cor que você vai pintar a cozinha dela neste fim de semana. Ela está enchendo a paciência para você dar um jeito nessa sala, nessa cozinha, nessa dispensa, na área externa. Você vai pintar a sua casa e ela vai ficar muito mais bonita. Ou, de repente, aquele cantinho ali que está merecendo uma atenção. Ou, de repente, o puxadinho que você fez e não passou uma tinta, está lá no concreto ainda, está lá no cimento. Bora resolver com a Casa das Cores. Você vai chegar na Casa das Cores, você vai comprar tudo o que você precisa. Lá, lá tem rolo, tem pincel, tem espátula, tem desenpenadeira, tem argamassa. Você encontra lá, inclusive, todos os produtos que você vai precisar. Tem a massa corrida para você resolver a parede e depois passar a tinta em cima. E está rolando, está rolando uma promoção especial. É a Casa das Cores na torcida pelo Brasil. É ano da Copa. E a Casa das Cores quer te deixar preparado, no clima, para torcer pelo nosso Brasil. Essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção brasileira. Promoção, compre e ganhe. Você comprando um galão de 3 litros e 600 ml de coral, bem-estar, proteção, anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí do seu smartphone, arroba Casa das Cores MS no Instagram e dá uma olhadinha em tudo que você pode ganhar e conferir o regulamento também, tá bom? Bom, deixa eu lembrar aqui para você também que a Casa das Cores, ela é a dona da marca Velotex. Então, o menor preço, atenção pintor, o menor preço de Velotex aqui em Três Lagoas, você encontra na Casa das Cores, tá bom? Lá você encontra também látex coral, rende muito. Lata 18 litros a partir de R$ 399,90. Para você dar aquela renovada no seu ambiente, tinta piso coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Para o seu piso ficar de cara nova, para a sua calçada ficar bonita, é a vizinha vai olhar e vai comentar com todo mundo da rua. Não perde tempo, passa na Casa das Cores, Casa das Cores Casa Com Você, na Olinto Mancini 65, aproveite as ofertas e brinde com a Casa das Cores. Casa das Cores Casa Com Você. Olha mais um caso de violência doméstica em Três Lagoas. Os detalhes, o Albert Silva conta pra gente. Olha, Fernando, nós vamos falar a situação de mais um ex aí que não superou o término do relacionamento. Uma mulher de 39 anos denunciou aí o ex-namorado por agressão e dano após quebrar aí o seu aparelho celular. Segundo a vítima, ambos tiveram relacionamento por mais de um ano, ele acabou não superando aí essa situação. E esse caso foi registrado aqui, ó, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui em Três Lagoas. Segundo a vítima, né, na madrugada de hoje, após um desentendimento aí com o autor, que tem 39 anos, ela foi jogada ao chão, sofreu algumas lesões na perna esquerda e escoriações nas mãos. Na sequência, o covarde aí acabou quebrando o aparelho de celular da vítima, né, dizendo aí que não supera aí o fim do relacionamento. Ela registrou aí o boletim de ocorrência. É importante ressaltar que você, né, que sofre aí alguma violência, é bom você estar denunciando. Denuncie. Nós temos aí a Delegacia da Mulher aqui em Três Lagoas, pode ser também aqui na Delegacia de Pronto Atendimento, pra que isso não se repita, né, tá? E o covarde acabou agredindo aí essa mulher, infelizmente, né, e agora vai ter que responder aí na justiça, vai ter que se explicar. Fernando, é com você. Você não honra as calças que você veste. Você não é homem. Rapaz, que isso. Mulher, a gente não pode nem erguer a voz. Quanto mais a mão, com uma vergonha na sua cara, seja homem, isso vale pra você também, que de repente você não foi preso ainda, mas tá ali dando um sacode na mulher, gritando, falando grosso que a mulher, rapaz, que isso, achando que é machinha, ah, sou machinho, eu falo alto. Moro, Deus chega. Intervalo é pequeno, já, já a gente volta. DPC agora. Porcelanato grande formato, 90 por 90, retificado 89,90. Cuba, Tramontina, Morgana, apenas 799,90. Impermeabilizante, quartzolítica, plus top, 69,90. Kit, casa ok, lido, pronto para instalar, apenas 1.99,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de mu. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. MSCAP! Tá triste porque o que quer? Eu falo pra você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MSCAP só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, 1.000 CIT e mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é lá? Diga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente e são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por 59,99. Boneca Nina ou Sofia, só 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga! A gigante do celular! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ô Mária, agora tá na hora do quê? A casa é sua! Roda a vinheta! Bom, gente, esse ano o Dia das Crianças foi muito especial aqui para a TVC, para o Grupo RCN e também para o Shopping Três Lagoas. Mas, olha só, mais do que especial para nós, foi para as crianças. Roda o VT. E de outubro de 2022, um dia que ficará marcado na história da TVC, do Shopping Três Lagoas e, por último, e sim, o mais importante, da criançada. Thomas, Esther, Lorena, Michael e Nicole. Esses foram os cinco baixinhos sorteados para viver essa tarde tão especial em comemoração ao Dia das Crianças no Shopping Três Lagoas. Toda a operação foi coordenada por mim, Mari Verdun, e também pela nossa equipe de imagens da TVC HD e do Grupo RCN. E foi assim que iniciamos a nossa tarde tão especial. Os pequenos conheceram nossos estúdios do programa TVC Agora, onde eles participam todos os dias através do WhatsApp, enviando selfies assistindo o programa. Ainda nos estúdios, eles receberam um kit de higiene vocal da Implante Odontologia, uma das empresas parceiras que abraçaram essa ação surpreendente. Kit na mão, partimos para o Shopping Três Lagoas. E a nossa logística foi conduzida pelo motorista Odair Pavanetti. Quem nos presenteou foi a Real Cooper, cooperativa de transporte. Chegando no Shopping, nossa primeira parada foi na Abrazel Costa Leste de Mato Grosso do Sul, onde os baixinhos participaram de uma oficina de brigadeiro com o chefe Augusto Leal. Foi uma tamanha fofura ver os pequenos cozinheiros de touca enrolando cada docinho. E depois de tanto doce, chegou a hora de se divertir no playground da Magic Games. E dessa vez, nem a Tia Mara escapou. Enquanto um escorregava daqui, o outro corria de lá, sem contar que teve até um som. Após gastar tanta energia, passamos no Balão das Letras, onde a Tia Lu nos recebeu com muito carinho e atenção. Cada um ganhou um livro para colorir e se aventurar em cada história contada. Bom, até agora, tudo muito tranquilo, né? Mas os gritos rolaram quando fomos até a Casa do Espanto. Mas espera aí! Primeiro, eles ganharam um presente lá da GP em Portes. É, agora sim podemos contar que teve um mocinho que chegou na hora de entrar na casa e ele amarelou. Enquanto os outros quatro tiveram coragem, mas ficaram assustados e até com lágrimas nos olhos. Mas essas lágrimas passaram rapidinho com a magia do trem mágico. Com um sorriso no rosto e alegria contagiante, fomos passear pelo shopping com a encantadora Maria Fumaça. Em seguida, desembarcamos e passamos na Passalete. Por lá, a Tia Jennifer nos encheu de presentes. Na Riachuelo, não foi diferente. Cada um saiu com um look super descolado que a Tia Flaviana deixou separado para a Gabi nos entregar. E então chegou a hora da parada obrigatória na cantina. Tia Ana nos recebeu com muito carinho, lanchinho e até presentinhos lá da Pop Kids. E não para por aí não, porque até as mamães deliciaram o lanche da tarde que a cantina nos proporcionou. E ainda tem mais, viu? Mandamos a Fuma embora e partimos para a loja Anjo Travesso, onde a titia Jéssica também deu um mimo para cada baixinho, fazendo com que a tarde deles continuasse sendo muito especial. Bom, gente, dia das crianças também é dia de muitos doces, né? Por isso, a Kids Car montou uma sacolinha de doce para eles e ainda com dois vouchers para dar aquele rolê nos carrinhos. É para pular de alegria, não é mesmo? E os doces não param por aí não, viu? A My Cookies também fez a criançada muito feliz, onde cada um escolheu o seu cookie predileto e quem nos recebeu foi a Tia Julie. E a nossa tarde vai chegando ao fim, mas ainda passamos na Barbearia Patrone, onde as meninas ganharam um voucher para pintar o cabelo ou até mesmo fazer aquele penteado top. E esse presente foi do tio João Ricardo. Já os meninos também ganharam um corte de cabelo da Belo Barbearia, localizada na Avenida Eloy Chaves, número 1621. E para encerrar com chave de ouro, ou melhor, com chave de sorvete, nós passamos no Açaí Laude e nos refrescamos com um sorvete delicioso com a Tia Mariana Camargo. Ah, cada sorriso foi muito gratificante para nós, da TVC, do Grupo RCN e também do Shopping Três Lagoas. Aqui, nosso muito obrigado por todas as empresas que participaram e fizeram a diferença no Dia dos Baixinhos. Um beijo da Tia Mari Verdun e até a próxima, turminha! Foi muito especial, muito especial, Fernando. Quero agradecer a todas as empresas parceiras, ao Shopping Três Lagoas também e às mães que vieram para acompanhar essa turminha. Que bacana, obrigado, a gente não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. E com os nossos parceiros, a gente pode dar esse dia bem especial para essa criançada. Nossa, audiência do futuro, nossos líderes do futuro, né Mari? O nosso futuro, né? O nosso futuro. É isso aí. E vamos falar do seu futuro também, né? Você que está aí triste, você não está feliz. A gente sabe que você não está feliz. Se você quer, de repente, ficar mais bonita, mais bonito, você agora, você vai parar tudo, você vai pegar o teu smartphone e vai mandar uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela. É o 679-9878-8106. Esse é o número que vai colocar na sua mão R$ 500,00 em procedimentos estéticos da Clínica Harmonização Brasil. É quinhentão! Para você que dá aquele trato, por que você não está feliz? A Clínica Harmonização Brasil vai resolver a sua situação. 679-9878-8106. 9-9878-8106 é o telefone. Você vai mandar uma mensagem e aí você vai colocar nessa mensagem, harmoniza eu. Você pode colocar, oi TVC, tudo bem? Eu sou a fulano, harmoniza eu! Pronto! Você vai receber um pequeno link no seu smartphone, vai preencher esse link, bem rápido, bem simples. Toda quinta-feira nós temos sorteios aqui na TVCHD. Depois a gente entra em contato com você e você vai ficar mais bonita, mais bonito com essa promoção especial, sensacional, em parceria com a Clínica Harmonização Brasil. Minha cara, Mari Verda. Meu caro Fernando Moraes, vamos lá, temos sorteio hoje. Está na hora! Está na hora de sortear em R$ 1.200,00. Quem será que vai levar essa bufunfa nesse final de semana? Eu ainda não sei. O que eu sei é que você pode fazer suas compras na Multissodas, no Depósito de Gás Avenida, na Ótica Especializada, na 7 Farma, porque lá você vai preencher o seu cupom. Pois é, gente. Preenchendo o cupom, na verdade, é um QR Code que você preenche lá. Cupom virtual. Cupom virtual, isso mesmo. E você já vai estar participando. Mas também você pode participar aqui como nossa audiência. É muito fácil. É só mandar uma mensagem no 992-34-4539. Você receberá um link, preenche e pronto. Lembrando que na Digimac tem cupons virtuais também. PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos, BRNQ em Paraty, Trilhas da Amazônia e Tuareg Seguros. Pois é, vamos lá então para o sorteio. Bora, o diretor está acelerando, está acelerando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção, está carregando. Primeiro é a audiência. Vamos saber agora. Atenção, Maria Mercedes Veloso da Silva de Castilho. Pois é, e ela participou lá do Tudo de Bom com a Tati Moraes. Olha aí, Tati. Beijo para vocês, viu? Beijo, Maria Mercedes Veloso da Silva, ganhando pela nossa audiência. E agora vamos saber. Agora, você que comprou nas empresas parceiras. Atenção, atenção, atenção. 90%. Ai, ai, ai. Agora é a hora. Wilson Nogueira de Carvalho, do Santos Dumont. A vendedora foi a Edilane, lá da RKM Máquinas. Olha só. Que abraço. Lembrando que a RKM Máquinas é a nossa palavra-chave aqui do TVC. É a palavra-chave aqui do TVC. Agora, vamos explicar. Você participa através dos programas do Grupo RCN. Aí você vai mandar o seu WhatsApp e vai concorrer. RKM Máquinas é a senha do TVC Agora. Do TVC Agora. Muito bem. Segunda-feira, Israel Espíndola está de volta. Pois é. Beijo no seu coração. Até a próxima. Muito obrigada por essa semana. Parceria, Mari. Tudo bom. E você? Juízo. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.